Se tem uma associação grande entre esses dois, quem chegou o primeiro? O ovo ou a galinha? Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. A gente não sabe. Ah, o paciente começou com uma DTM e depois ele teve uma cefaleia primária. Ou o inverso, ele teve uma cefaleia primária e depois ele teve uma DTM, não tem como mostrar hoje, através ainda, tanto essa linearidade ou essa relação causa-efeito entre essas duas. A gente sabe que é os dois, o ovo e a galinha, né? O ovo, a DTM, quem tem DTM tem mais chance de ter cefaleias primárias e quem tem cefaleias primárias tem mais chance de ter sinais e sintomas de DTM. Pela comorbidade, pelo fator de ambas coexistirem no meu paciente. Não é que uma está causando a outra, não é um fator de causalidade, é um fator de comorbidade, onde ambos atuam no mesmo paciente. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.